Olha gente que caro lindo esse sedã, ele custa só 157.378 euros, é bem caro, mas ele é lindo, por dentro. Por dentro ele é todo em couro, bege, creme né, e olha o painel dele, nossa, é lindo, aqui é madeira acho, é madeira, ou aqui, ai ai, muito lindo. Já vou procurar o vendedor pra comprar. Amém. 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 Amém.